O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil, o seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil, o seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. Já tão cheio de vitórias, o alvo ilumina o pavilhão, o Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão. Já tão cheio de vitórias, o alvo ilumina o pavilhão, o Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão. O Rio Branco é o primeiro. O Rio Branco entre glórias, o Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão. Já tão cheio de vitórias, o alvo ilumina o pavilhão, o Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão.